Mas ele não vai chegar lá em cima não! Você dá poeira descansar! É? Você dá poeira, só vai ficar um poeirão! Foda! Tá gente, dois, três e... Pera aí agora! Fica aí! Ai meu Deus! Essa fotógrafa! Vai! Agora eu vou fazer selfie! Não valeu essa daí porque você não falou um, dois, três! Cadê a mãe? Vamos lá! Eu não sei tirar selfie! Vem aqui ó! Eu tiro daqui pra lá ó! Entra aí logo aí ó! Cadê a sua bicicleta? Entra aí que eu tiro aqui ó! Daí que eu tiro! Vem Fabrícia! Ah! Não, amor! Volta aqui! Deixa eu fazer selfie primeiro, amor! É selfie? Não, amor! Essa daqui! Vai lá no carro que tá todo mundo aqui! Vai! Ó! Tá fácil não hein! Entra aí ó! Entra aí! Pode! 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 Não dá pra fazer muita coisa! Porque cara de tonto não dá pra tirar né! A solar é bosta que não pega direito as coisas! Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? É S12! Não nem lançou ainda! S12? S24 isso aí! Adriano! Você tá fazendo depoimento? Tá fazendo depoimento? Ó! Será que a gente vai conseguir pra Monte Alto? Nossa! Você tá a pergunta aí Adriano! O que que você acha? O que será? O que será de nós? Eu acho! Eu acho que vai dar pro Xabu! Vocês vão passar vergonha! O Ney e a Naya! Que essa rapidão! Que não sei o que! Não vai conseguir! Nossa! Então vamos pensar direito essa semana! Que que você acha Adriano? A gente vai dar pro... Hein? E ó! Ó quem vai junto! A Sandra também vai! Eu quero ver! Nós vamos ficar tudo pra trás! Pessoal! O seguinte ó! O Garcia é... O Garcia é covarde! Tá com medo de ir! Aí ele tá tentando colocar a culpa nos outros! Pra não ficar feio pra ele! Mas no final da história o único que não vai é ele! Tá? Sabe tudo! Mas o treinamento do exército lá o... O Pablo vai pra gente pra ajudar nós! É! Tá tendo treinamento militar! O Sinésio! Na primeira o Sinésio já desmaia! Treinamento militar!